Vamos lá, finalmente, né, vamos falar sobre biomedicina estética, uma nova área, uma área em expansão, né, nova, já tem 10 anos, de todas as outras áreas, ela é nova ainda, né, começamos agora a ter novas habilitações que foram editadas recentemente, como do exercício, como da integrativas, da saúde integrativa, então temos novas, outras novas habilitações, que espero um dia poder falar sobre elas para vocês, principalmente da integrativa, que eu já venho trabalhando há anos dentro da saúde integrativa, e agora conquistamos mais essa área, que é a área da biomedicina dentro da saúde integrativa. Então, a biomedicina estética é a queridinha hoje dos biomédicos, espero que aí vocês que estão fazendo faculdade conheçam e vejam que realmente é uma grande oportunidade, talvez, assim como a professora já fez a sua especialização em biomedicina estética, a gente sempre tem muitos biomédicos que vêm para a biomedicina estética para ter um novo, uma nova área de trabalho, como vocês já são, são graduandos ainda e vão ser formados, então vocês já vão entrar direto numa área promissora e de grande expansão. E é um pouquinho sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Como a professora já me apresentou, eu sou Ana Carolina Pulga, fundadora e diretora das clínicas Alcorporal e as clínicas Ana Pulga, diretora das pós-graduações Nipulga, da faculdade Fapulga e presidente da Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética e da Sociedade Abrasile. Bom, eu comecei na biomedicina, assim como vocês, entrei na faculdade, fiz a minha graduação, me apaixonei por várias áreas dentro da biomedicina durante a graduação e saí da graduação já querendo algo diferente do que era na minha realidade há 22, 24 anos atrás, que eu tenho 24 anos de formada, eu já saí querendo algo diferente a trabalhar em laboratórios, eu achava que laboratórios, pelo menos aqui na minha região, já era uma área bem saturada e bem competitiva e pagava-se muito pouco e eu não queria ter que trabalhar e me sujeitar a uma remuneração ruim, então eu sempre me valorizei como profissional. Por isso que eu fiz um caminho bem diferente dos meus colegas, de 35 alunos que éramos, eu fui a única que fui para a hemoterapia, banco de sangue, depois uma outra colega minha mais pra frente acabou indo também, e me diferenciei dentro dessa área da hemoterapia, banco de sangue, porque eu queria realmente algo diferente, me apaixonei, fiz minha primeira especialização em hemoterapia e depois fui para a docência. Quando foi em 2000, no ano de 2000, que eu já estava em Santos, né, porque eu fui em Ribeirão Preto, o primeiro trabalho meu foi em Guarulhos, depois eu fui para Santos, na mesma empresa, e quando eu estava lá em Santos, eu comecei a dar aula numa faculdade, hoje eu tenho inúmeros alunos meus daquela época que estão fazendo, que fazem pós, já fizeram pós, fazem pós comigo para se especializarem nessa área de hemoterapia, de banco, desculpa, de estética, né, muitos foram para banco de sangue também, seguindo o meu caminho e voltaram agora fazendo a pós em estética para se habilitarem em estética, em biomedicina estética. Então, eu comecei a criar uma paixão pela docência, lá no ano de 2000, então, desde 2000 eu dou aula, me formei, fiz mestrado, né, em ciências da saúde, e estava muito bem lá, né, e depois eu criei a biomedicina estética, e aí as pessoas perguntam, nossa, mas como assim, né, a hemoterapia, a docência, foi para a biomedicina estética? O que será que aconteceu? Então, vou contar um pouquinho da minha jornada, para que vocês entendam o meu motivo de vir para a estética, o porquê de eu vir para a estética, e o porquê de eu valorizar tanto a biomedicina dentro da estética. Aí, minhas fotos, quando eu estava... Oi? Ana, só um minutinho, desculpa interromper. Tem como você colocar a apresentação em tela cheia? Está em tela cheia, para mim. Para você já está em tela cheia? Que para a gente não está aparecendo os slides ainda pequenininhos do lado. Será que eu vou... Deixa eu ver, será que não é porque vocês precisam arrumar... Não, meu é Mac. Eu acho que é o seguinte, meu está em tela cheia aqui. Talvez seja aqui, olha, na... Agora ficou bom, agora ficou bom. Ficou? Mas agora não estou vendo... Espera aí. Está bom, agora? E agora? E agora? Para mim continua igual. Deixa eu ver. Para mim também continua igual. Não é um iconezinho ali embaixo que aperta para expandir a tela? Apresentação. Ou botar em modelo apresentação, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui para... Ah, deixa eu ver, acho que aqui agora vai dar certo. Só que daí eu tenho que voltar... Espera aí, não consigo. É que assim, se eu ponho nesse modo, o que acontece? Quando eu vou para a minha apresentação, que eu estou lá no keynote, né? Eu estou na minha apresentação. Parou, a gente tem que compartilhar a tela agora, né? É, parou. Parou porque fechou aqui. Tá, agora abri. Deixa eu compartilhar de novo. Se não der, tudo bem. Pode manter daquele jeito. Só que aí para passar o slide tem que ir clicando em cada slide. Ah, eu tenho que ter a tela inteira. Compartilhar, deixa eu ver. Ah, acho que agora vai dar certo. Espera aí. E agora? Vê se melhorou. Não, está a mesma coisa ainda. Está a mesma coisa? Mas está aparecendo o slide, né? Agora foi, foi, foi. Foi. Foi, perfeito. Obrigada, doutor. Está perfeito agora. Ah, então está bom. Então aí, umas fotinhas minhas de quando eu entrei na faculdade, assim como vocês, né? Estava aí me formando biomédica. E foi justamente neste caminho, óbvio que nessa época eu nem imaginava que eu fosse fazer algo pela biomedicina da grandeza que é a biomedicina estética. Lógico que nessa época aí eu nem imaginava que eu fosse abrir uma área dentro da biomedicina que fosse hoje a área, uma das áreas mais valorizadas, se não a mais valorizada. E a que realmente deu valor para nós biomédicos, porque foi depois da entrada da biomedicina, da biomedicina na estética, do surgimento, né? Da criação da biomedicina estética, que o biomédico até de outras áreas começou a ser valorizado. Isso eu ouvi recentemente, acho que foi antes de ontem, tem três dias, eu ouvi na palestra de um coordenador biomédico, muito amigo meu, Benízio, que falou sobre isso, exatamente sobre isso. Ele falou, olha, depois da entrada do biomédico na estética, os biomédicos passaram a ser mais valorizados e mais reconhecidos, até mesmo dentro dos laboratórios. Então, nessa época aí, eu não imaginava o que eu iria fazer pela biomedicina estética e, consequentemente, pela saúde estética no Brasil. Farmacêuticos, enfermeiros, dentistas hoje estão na estética nessa área dos injetáveis, porque em algum momento nessa minha jornada, algo me tocou para que eu criasse a biomedicina estética. E foi justamente nessas experiências, e foi justamente aprendendo tudo o que eu aprendi dentro da minha graduação, dentro dos laboratórios do último ano que a gente aprende sobre bioquímica, durante a faculdade toda, né, anatomia, fisiologia, análises e tudo mais, tudo isso foi somando e foi acrescentando para que eu pudesse realmente ter a bagagem que eu precisava no momento que a oportunidade surgiu da criação da biomedicina estética. Então, tudo isso me ajudou muito. Por isso que vocês devem dar muito valor a tudo que vocês estão aprendendo, porque nada é à toa, nada é por acaso. Todo esse conhecimento um dia vai fazer sentido para você lá na frente, em alguma coisa, acredite, escutem bem essa palestra, escutem bem o que eu estou falando aqui, porque daqui 5, 10, 15, 20 anos, talvez a gente não saiba, você pode também estar criando alguma coisa e você vai se lembrar desse dia. Olha, realmente, tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, hoje faz sentido para mim. Então, foi o que eu, é a minha experiência, o que eu trago comigo, e tudo que eu faço, eu sempre remeto às minhas lembranças e tento fazer conexão com o que passou e ressignificar o meu passado para que eu consiga entender os motivos de tudo aquilo ter acontecido da forma que aconteceu. Porque nada na nossa vida acontece por acontecer. Sempre tem um motivo. E o passado é algo que a gente viveu, mas é uma experiência que nos trouxe até aqui. E o futuro é uma expectativa que vai nos levar a algum lugar. E quem vai determinar este lugar somos nós, hoje, aqui, no nosso presente. Então, a gente tem que estar sempre se lembrando disso e fazendo essas conexões e essas ressignificações. E eu tenho certeza, porque eu me lembro muito bem, que no dia da colação de graus, foi um ano muito difícil para mim, no meu último ano de faculdade. Por pouco, eu quase não consegui me formar. Sofri um acidente terrível em setembro, faltando quatro meses antes do final da minha faculdade. Antes do término da faculdade, eu estava no último semestre. Sofri um acidente, fiquei em coma alguns dias. Fiquei mais de 45 dias com amnésia retroativa persistente. Ninguém achava que eu fosse voltar e continuar aquele ano. Todo mundo achava que eu ia ter que terminar junto com outra turma. E eu voltei, depois de 45 dias, para a faculdade e consegui finalizar. Então, para mim, este dia da colação de grau foi um sonho. Foi a realização de um sonho. Foi uma vitória, porque talvez eu nem estaria ali naquele momento. Então, ao pegar o meu canudo, o meu diploma, e assinar o meu termo de formada, eu senti muita confiança de que, com tudo que eu havia passado para concluir essa jornada da minha graduação em biomedicina, com certeza eu faria algo muito grande pela biomedicina e algo muito bom pela minha família também. Que até então, eu tenho, hoje ainda, lógico, todos eles comigo, graças a Deus, mas muito amor e muito impulsionamento deles para eu chegar onde eu sempre quis. sempre acreditaram em mim, sempre tive minha filha, essa de vestidinha minha filha, esse outro meu irmão, e sempre me incentivaram, me motivaram muito para que eu pudesse ir mais longe. Então, eu acho que agradeço muito todo o apoio que eu tive da minha família, porque sem família, sem apoio, a gente fica um pouco perdido. Então, a gente tem que sempre, muitas vezes, voltar lá atrás, buscar nossas raízes e buscar força em quem acredita na gente. Graças a Deus, eu tive pais, filha, irmãos e todo mundo que sempre acreditaram em mim. Então, acho que aqui eu assinei, realmente, um termo de compromisso com a minha profissão. Não vou ser mais uma biomédica, quero ser uma biomédica que vá realmente fazer a diferença para a minha classe. E as coisas acontecem, né? Quando a gente deseja muito alguma coisa, o universo todo conspira a teu favor. Já ouviu isso? Porque eu sempre acreditei nisso, sempre mesmo. E, nesse dia, fiz essa determinação. Caminhei uma jornada um pouco diferente da que eu vivo hoje, porque eu fui para a hemoterapia, comecei a trabalhar no banco de sangue aqui de Ribeirão Preto, num hospital grande, que é o São Lucas, mas o banco de sangue ainda era pequenininho. Eles abriram unidades em São Carlos, unidades em Guarulhos, em Santos. Eu fui para Guarulhos, depois de Guarulhos, fiquei dois anos em Guarulhos, depois de Guarulhos fui para Santos, fiquei mais sete anos em Santos. E me desenvolvi muito profissionalmente nessa empresa. E até mesmo, hoje, a bagagem que eu tenho como empresária, como diretora da empresa que eu tenho, eu aprendi muito com essa equipe, com essas pessoas, com o meu ex-chefe, o doutor Vinícius, e com todas as pessoas que me ajudaram, de verdade, a eu ser a pessoa que eu sou hoje. Então, agradeço. E a gente tem que sempre se lembrar e ter essa gratidão no coração. Isso, graças a Deus. Fiquei lá em Guarulhos, depois fui para Santos, fui para a Lusíada, comecei a dar aula na Fundação Lusíada, fiquei quatro anos dando aula na Fundação Lusíada. Nesses quatro anos, aprendi muito sobre docência, aprendi a ser docente, assim, na sala de aula, fazia o mestrado junto. Então, assim, fui desenvolvendo, aprendendo. Nunca falei não para um desafio. Toda vez que vinha um desafio, eu nunca falava assim, não vou dar conta. Pelo contrário, eu sempre acreditei no meu potencial e sempre acreditei na oportunidade. Então, eu, de alguma forma, queria muito que aquilo desse certo. Então, eu me dedicava muito, dava o meu 100%, o meu melhor. E eu sempre pensei dessa forma, se não for para eu dar o meu 100%, eu prefiro nem assumir nada. Então, tudo que eu assumi na vida foi para dar o meu melhor. E, mas um dia, toda essa minha linda história dentro da hemoterapia mudou. Porque eu saí do banco de sangue, fiquei só com a faculdade, no último ano que eu estava em Santos, e eu já estava um pouco cansada de ficar longe da minha família. Eu sou do interior de São Paulo, 600 quilômetros de distância de Santos. Eu sempre viajava, de 15 em 15 dias ia, vinha. Eu já estava bem cansada. E eu queria ficar mais perto dos meus pais. Eles estavam envelhecendo. Eu sou a única filha da vida da saúde. Eu precisei voltar. Meu pai teve infarto. Minha mãe quebrou a coluna. Então, muitas coisas fizeram com que eu voltasse. E eu fiquei bem dividida. Sabe aquele momento que você fica sem saber, você se sente completamente sem saber o que fazer e nem para onde ir? Foi exatamente como eu fiquei. Coloquei a cabeça para pensar. Eu falei, olha, está muito bom aqui, mas eu vou voltar para Ribeirão Preto, Sertãozinho, para eu poder ficar perto dos meus pais, da minha família. Voltei com a minha filha para Sertãozinho. Tentei colocação profissional, me recolocar nos bancos de sangue aqui da região. Não consegui. Tentei faculdade, não consegui. Falei, vou abrir meu próprio negócio. Quero meu plano B. Então, eu sempre tive um plano B. Então, se alguma coisa desse errado, eu faria o que? Montaria uma clínica de estética. Mas por que uma clínica de estética? Eu já ouvi isso tantas vezes. Porque eu sempre gostei muito de estética. E eu sempre tive aquela... E eu frequentava muito as clínicas de estética lá em Santos. Você está em Santos, praia, você tem que estar sempre bem. Corpo bom, sem celulite, tem que estar bonita. Então, eu sempre frequentei muito. Mas desde a época de faculdade eu frequentava. E eu sempre achei, quando eu estava lá em Santos, eu via muitas clínicas melhorando. Muitos profissionais que me atendiam, como fisioterapeutas, médicos. Às vezes, pra fibrinagem linfática, tinha farmacêutico, biólogo. Tudo como era profissão. Mas eles faziam aquela estética convencional. E eu achava, poxa, se esses profissionais trabalham com estética, um dia, e essa clínica, né? Olha só quantos clientes. O pessoal entra aqui, sai feliz. Era uma outra energia, era uma outra frequência que eu conhecia de laboratório, banco de sangue, hospital. Então, aquilo me encantou, primeiramente. Segundo, a gente trabalha com a autoestima das pessoas. A gente deixa as pessoas felizes. Bem, isso é muito bom. Terceiro, tudo que a gente podia, tudo que se fazia dentro de uma clínica de estética, lá atrás, 15 anos atrás, não é como hoje. Era bem menos do que tem hoje. Hoje, nós, profissionais biomédicos, conhecíamos e poderíamos aprender e fazer também. Então, me deu um estalo. Ó, assinado, é certo. Na minha recolocação profissional em Ribeirão Preto, eu vou montar uma clínica de estética. E foi justamente isso que eu fiz. Eu montei a Corporale, que foi a minha primeira clínica de estética, em Sertãozinho. Com todo o meu conhecimento adquirido, nesses 10 anos que eu trabalhei, na área de hemoterapia, bancos de sangue e docência, montei a Corporale, com uma visão até muito ampla, muito grande, muito além do que Sertãozinho, uma cidade do interior, merecia naquela época, porque era uma cidade de interior e as pessoas não estavam acostumadas com uma coisa tão grandiosa como foi a Corporale quando eu abri lá. Então, eu penei um pouco no começo, questão de negócios, penei bastante, mas eu fui me descobrindo como biomédica dentro da estética. E fui vendo que, assim como eu estava me dando muito bem e começando a ter resultados excelentes, usando todo o meu conhecimento biomédico dentro da estética, porque outros colegas não poderiam também. Foi quando, em 2006, 2007, eu comecei a cogitar a atuação do biomédico na estética. E falei com o conselho, falei com o presidente de conselho regional, presidente de conselho federal. Algumas pessoas não me ouviram, achavam que isso era bobeira, achavam que isso ia denigrir a área da biomedicina. Quantas vezes eu ouvi isso? Mas, eu sempre gostei dessa frase de Augusto Cury. Não há céu sem tempestade, nem caminho sem acidentes. Isso é digno do pódio quem usa suas derrotas para alcançá-los. A cada não que eu ouvia, ah, isso aí vai denigrir a área da biomedicina. Imagina, biomédico fazendo estética. Nossa, biomédico tem que fazer pesquisa. Biomédico tem que descobrir o código genético do corona. Biomédico tem que descobrir, né? Então, assim, tudo bem. Nós, biomédicos, podemos, sim, temos conhecimento disso. É valorizado isso também. Mas não é só isso. Biomédico pode atuar em várias outras áreas e ajudar as pessoas de várias outras formas. Não é só na pesquisa, não é só através da lente do microscópio ou da cultura de uma plaquinha, fazer uma cultura de bactéria, alguma coisa. Não, é muito mais do que isso, tá? Além disso, tem muito mais coisas. Então, fecha a porta, por favor. Então, realmente, aquilo me chamou muito... Aqueles nãos que eu ouvi no início. Ah, não. Isso aí não vai pegar. Isso aí não vai ser. Procurei coordenador de faculdade aqui de Riurão Preto. Coordenadora achou... Ah, vai lá. Faz estética, cosmetologia. Então, assim, foi realmente os degrauzinhos que eu precisava para subir e para me encorajar. Nunca aceitei o não como resposta. Por isso que eu fui atrás do sim, do biomédico poder sim fazer estética, do biomédico fazer estética e ser um profissional reconhecido nessa área e não mais um profissional dentro da estética. Então, o número de candidatos naquela época por vagas, né? Número de candidatos para as graduações em estética. Desculpa, as graduações em biomédica menores estavam com menos candidatos, menos pessoas procurando fazer biomedicina. As faculdades fechando o curso de biomedicina, assim como já haviam fechado outros tipos de cursos, depois voltaram. Então, assim, estava meio caótico a situação para nós biomédicos. E eu não queria isso, fazer parte de uma profissão que não existia mais... que não existia mais profissionais, sei lá, depois de um tempo. Queria aumentar o número de pessoas fazendo biomedicina e aumentar o número de biomédicos no Brasil. Por isso que eu criei a biomedicina estética para poder trazer mais pessoas interessadas na biomedicina e trabalhar com biomedicina estética. Por isso que eu valorizei tanto e valorizo tanto o biomédico esteta. E por isso que o biomédico esteta tem no seu DNA, falo assim, a minha marca, eu falo, a marca de como ser um profissional esteta, biomédico esteta, bem-sucedido, como ser um profissional de valor para o cliente, como se portar numa clínica, como ser diferente, ter o seu diferencial, como ter sucesso. Tudo isso sempre fez muito parte do meu processo de formação de biomédicos na estética. E hoje, expandi isso para a biomedicina, para a farmácia, para a enfermagem, para a odontologia e muitas outras áreas. Então, sem medo, tenho medo do que é novo, mas não tenho medo, gosto dessa frase de Clarice, Silvestector, mas tenho medo do que é novo e tenho medo de ver o que não entendo. Por isso que eu fui buscar e entender tudo antes de entrar com o projeto, antes de apresentar o projeto em 2010. Então, eu não ia apresentar o projeto com conhecimento raso, superficial e rápido em relação a buscar fundamentação. Não, eu demorei esses quatro anos de 2006 a 2010 buscando todo este conhecimento para eu não ter o medo que eu tinha antes, quando eu não tinha as respostas. Respostas, fui buscar as respostas. Então, depois de montar minha clínica, eu busquei o conselho, o conselho não quis ouvir, até que depois eu visitei o presidente do Conselho Federal aqui em Ribeirão Preto, o doutor Silvio, e ele falou, olha Ana, se você acha que é uma possibilidade, uma oportunidade, pesquisa, vê com seus colegas, se seus colegas quiserem achar que é bom tal, 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 a gente pode, de repente, baixar uma resolução. E para isso, eu fui para o campo de batalha, realmente, fui, visitei diversas faculdades, o que eu estou fazendo com vocês aqui hoje, eu pegava o carro, meu marido me levava, eu ia um dia antes, palestrava, voltava, perdi dois, três dias para ir e vir e fui em diversas faculdades do estado de São Paulo e de todos os estados do Brasil, eu acho que o único estado que eu não fui foi Manaus, Amazônia, porque dos outros todos, eu conheço todos, já fui para o Acre, já fui para o Amapá, já fui para a B, todos os estados do norte, menos Amazônia, nordeste, já fui para todos os estados também, já palestrei no Brasil inteiro, centro-oeste, sudeste, no sul, já palestrei no Brasil inteiro e foi nessa época, me chamava, pegava o avião, eu ia, me chamava, pegava o avião, eu ia, ainda bem que agora tem o online, eu posso estar aqui com vocês, com duas, três, quatro faculdades ao mesmo tempo, naquela época não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha agência, mas tinha Orkut, e pelo Orkut, eu comecei a fazer uma super divulgação da área, várias viagens, várias palestras, até que chegou o dia D, né, a defesa em plenária, e se você quer saber como foi aquele dia D, eu conto segredos daquele dia e de três, quatro dias antes da plenária, lá no meu Instagram, porque no dia 10, 10 de 2020, fizemos 10 anos de biomedicina estética, e eu gravei várias séries de vídeos, está lá no meu Instagram, no IGTV, para vocês assistirem, quem quiser, contando o que aconteceu da minha saída de sertãozinho, até uns dias antes de eu ir, até no dia da plenária, então assim, chocante, realmente, quando as pessoas escutam, falam, caramba, tudo isso, e verdade, aconteceu várias coisas, e parece que não era, não era, alguma coisa estava tentando impedir que isso fosse à frente, mas eu não deixei, não, eu fui persistente, insistente, e conseguimos, no dia 10, 10 de 2010, eu defendi, no plenário do Conselho Federal, no 12º Congresso Brasileiro de Biomedicina, a área, atuação do biomédico na área da biomedicina estética, essa nova área que ia fazer, sim, a diferença para nós, profissionais biomédicos, eu tinha certeza que faria para nós, eu não esperava, neste dia, em outros dias antes destes, de alguns anos, eu não esperava que pudesse fazer a diferença na vida de tantos outros profissionais, como os farmacêuticos, os enfermeiros, os dentistas, fisioterapeutas, biólogos, e muitos outros que, né, que querem também atuar na área da estética. E foi, assim, foi muito bom, foi, assim, realmente muito importante este momento, até porque eu tinha só 20 minutos para apresentar o projeto da Biomedicina Estética e eu fiquei por volta de duas horas e meia apresentando o projeto e discutindo sobre o projeto, mostrando os benefícios do biomédico na estética. Então, realmente, foi algo que me marcou bastante, né, quando alguém fala assim, ah, lembra do momento feliz na tua vida? Eu lembro de dois, né, o nascimento da minha filha e esse dia da Biomedicina, porque, da defesa da Biomedicina Estética, porque realmente foi algo que me marcou muito, muito mesmo. Foi um dia de vitória, não só para mim, mas para toda a nossa classe. Nesse dia, eu costumo chamar que é o dia, a data dos 310, 10, 10 de 2010, assim como o ano dos 3, 8, 1888, não teve lá a libertação dos escravos, eu falo que aqui foi a libertação dos biomédicos, saímos de trás das bancadas e viemos atuar na área clínica de forma digna, respeitosa, com postura, com respeito, né, como eu disse, e com valorização. Então, eu pedi tudo para que entrássemos nessa área de uma forma que fôssemos, sim, ser tão valorizado quanto qualquer outro profissional na área da dermatologia estética, cirurgia plástica, enfim. Não fazemos os mesmos procedimentos que um cirurgião plástico faz, porque ele trabalha com procedimentos cirúrgicos, mas os procedimentos invasivos, não cirúrgicos, ou os procedimentos minimamente invasivos, esses, sim, são os que a gente pode fazer e que estavam dentro da defesa dessa, dessa regulamentação, dessa área. Em fevereiro de 2021 saiu a resolução 97 sobre a, sobre a biomedicina estética. Espera só um pouquinho, tem que deixar fechado, porque o som vem, tá. E, ó, e nesse momento nasceu a biomedicina estética. Então, foi dia 21 de fevereiro de 2011. Espera só um pouquinho, gente, que o quarto aqui tá aberto. Foi em 21 de fevereiro de 2011 que a biomedicina saiu a primeira resolução do biomédico na estética. Em 2014 a gente teve o que aqui? Uma nova resolução em 2012, fizemos a resolução 214, que é uma resolução que falava, essa resolução já foi até suspensa. em fevereiro, em abril de 2012, uma nova resolução que falou sobre as áreas também do biomédico atuando também nas áreas de acupuntura, na área estética, citologia, anatomia, enfim, outras. Teve uma divisão entre as atribuições do biomédico estética, tecnólogos e técnicos em estéticas, isso também é uma coisa muito importante, e nas atribuições do biomédico estética, ele faz toda a parte de eletroterapia, laserterapia, luz intensa pulsada, peelings, cosmetologias, carboxerapia, intradermoterapias, preenchimentos, preenchimentos semipermanentes, mesoterapias, entre muitos outros fios, entre muitos outros procedimentos estéticos. Em 2014, saiu uma resolução que é muito importante para a gente, a 241, uma resolução que fala, inclusive, da utilização de toxina botulínica para fins estéticos, e também outras substâncias para fins estéticos, como peelings enzimáticos, penis biológicos, medicamentos biológicos, toda a parte de fitoterapia, o biomédico também pode fazer, e ficaram definidos todos os procedimentos estéticos pertinentes ao biomédico, que são todos esses que vocês estão vendo aí, entre eles, hoje, a gente vai acrescentando jato de plasma, fios de sustentação, fios de PDO, e o mais importante, a responsabilidade técnica sobre as clínicas, nós, biomédicos, estéticos, podemos ser RT de nossas clínicas, não precisamos pagar um outro profissional para ser o RT de uma clínica em biomedicina estética, então, isso nos dá liberdade, isso nos dá autonomia, nos dá independência financeira, independência profissional, você faz o teu horário, você faz o teu salário, você decide, você vai ter mais tempo para ficar junto com a família, com os filhos, você vai poder fazer muito mais do que ficar preso em um laboratório durante, sei lá, oito horas, dez horas, ou plantões de doze em doze, então, te dá muito mais liberdade, realmente. E o que a gente faz dentro da biomedicina estética? Com tudo isso, o que eu faço com todos esses procedimentos? Eu posso fazer um rejuvenescimento no paciente, uma paciente como esta, por exemplo, depois de passar por mim, eu avaliá-la, eu fiz diversos procedimentos nessa, nela, e eu fiz nela um procedimento que eu, na época, em 2012, 2013, essa minha paciente é em 2013, eu fiz o rejuvenescimento 4D, que era a associação de quatro protocolos para o rejuvenescimento facial, entre a histoxina botulínica, preenchimento, peelings, lasers, e ela teve este resultado. Por incrível que pareça, essa paciente tem 42 anos nessa foto e ela aparentava muito mais do que 42 anos. Depois dos procedimentos estéticos, ela realmente rejuvenesceu e hoje, na foto do depois, ela está com aparência de 42 anos de fato, não é verdade? Além disso, eu sempre gosto de reforçar, de ressaltar isso, que procedimentos têm preço, mas devolver a um paciente, a uma mulher, a um homem, a sua autoestima não tem preço. Então, devolver ao paciente a sua, seu gostar, querer, ficar mais bonito, se sentir melhor, se sentir satisfeito, nada disso tem preço. Por isso que tudo que eu faço com meus pacientes, antes de eu fazer meus pacientes, qualquer protocolo, eu testo em mim, principalmente, não vou, faço em mim, olha só, e como esse daí, emagreci 18 quilos com procedimentos estéticos e buscando isso, melhorar e recuperar minha autoestima. Eu engordei muito numa determinada fase, muito estresse, muita viagem, muita palestra, comer fora todos os dias, muitos convites para jantares, e a gente vai para palestrar nas faculdades, aí janta com o professor, com o coordenador, depois sai com o pessoal, então, muita coisa, a gente vai saindo daquela vidinha regrada, sem fazer academia, acaba engordando, mas tem como recuperar, e olha como eu recuperei, emagreci 18 quilos nessa ocasião e me senti muito melhor, muito mais disposta. Aqui, alguns dos equipamentos que a gente utiliza para todas essas finalidades de recuperar a pele, rejuvenescer, emagrecer, reduzir gordura localizada, tratar celulite, estrias, ajudar nos tratamentos capilares de pacientes calvos, ou que estão ficando calvos, que tem queda capilar, enfim, tudo isso é importante. Então, você tem que conhecer todas as tecnologias que você utiliza, que estão disponíveis para você poder realizar esses procedimentos e chegar nesses resultados. Por isso que lá na pós-graduação a gente aborda bastante isso. Inclusive, ontem, aproveitando que a professora Luciana foi nossa aluna também, quero convidá-los para assistirem uma palestra que eu fiz ontem no YouTube, está lá gravada, está lá, salva, é a de ontem, que eu falo sobre a nova pós-graduação, as novidades da nova pós-graduação, e você pode estar fazendo de qualquer lugar do Brasil, do planeta. Eu tenho alunos de Miami, Orlando, de Portugal, fazendo a pós-graduação com a gente, e depois vão vir aqui fazer a prática, assim, também para vocês. Então, depois assistam esse vídeo lá, quem está realmente interessado na pós-graduação, porque lá eu explico muitas coisas de como vai ser agora a pós-graduação Nipuga, daqui para frente, o novo normal da pós, e alunos assim que já passaram pelo modelo que nós usávamos anterior, à pandemia, como a professora Luciana, coordenadora de vocês, estão até comentando, nossa, dá vontade de voltar e fazer tudo de novo, porque está muito interessante, está muito legal, segundo até a opinião de ex-alunos nossos. Então, você vai aprender tudo sobre isso, na pós-graduação você vê também sobre laser terapia, foto-rídio de conhecimento, ter longectasias, como tratar, qual que é o melhor tratamento para cada caso, para cada paciente, para cada situação, a gente vê também o uso do laser terapia no foto-rejevencimento, no tratamento de acne, acne inflamatória, não é sempre que vai se tomar o Roacutan, não é sempre que a gente vai agredir o organismo do paciente com o Roacutan, quem faz isso é o dermatologista, você biomédico não vai poder receitar um Roacutan, por exemplo, mas a gente tem tantas outras coisas que a gente pode estar utilizando até mesmo para não utilizar um Roacutan como, por exemplo, neste caso, e não agredir o organismo do paciente que muitas vezes é preferível, então fica aí o que vocês pensarem. Uso de CO2 fracionado na laser terapia, foto-rejevencimento com laser de CO2 também, olha só, a recuperação de uma paciente de 71 anos, 10 dias após a aplicação do laser, como a pele recuperou, o que aconteceu? processo inflamatório, o que acontece no processo inflamatório, quais são as células que são requisitadas no processo inflamatório, o que acontece para poder ter uma melhor cicatrização da pele, quais são as estruturas que nós teremos aumentadas, o que acontece com o fibroblasto, o que acontece com o colágeno, o que acontece com a elastina, o que acontece com essa pele, com a hidratação, então tudo isso, você está vendo aqui o resultado, mas tudo isso vai passar dentro da tua cabeça quando você vê o resultado desse, porque você é biomédico, e quando a gente dá todo o ensino, toda a orientação, todo o conhecimento necessário, mostrando passo a passo do que aconteceu dentro de tudo isso que eu falei para vocês, para chegar nesse resultado, você vai começar a ligar os pontos e falar, caramba, eu sei de tudo isso, eu conheço, eu sei a ação do fibroblasto, eu sei o que é um colágeno, um melastina, eu sei quando eles estão sendo degradados, quando eles estão sendo formados, eu sei sobre o neocolagênese, eu sei sobre tudo isso, mas você não tem ainda a visão para a estética, quando você vem para a pós-graduação, além da gente dar a visão para a estética, a gente dá a experiência para você ter os melhores resultados, o que associar com o que, o que fazer, quando fazer, em que momento fazer, quando o organismo está pronto, quando o organismo não está pronto, quando ele está ajudando e quando ele está atrapalhando, então tudo isso tem que ser uma boa formação, não é uma formação só técnica, como eu disse lá na minha live de ontem, eu não ensino vocês a serem apenas técnico, eu ensino vocês a fazerem apenas procedimento, eu e toda a minha equipe após a educação NEPUGA, a gente ensina o quê? Você a ser um profissional especializado, diferenciado, de muitos outros que não se formarão com a gente, porque não é todo mundo que vai se formar com a gente, nem dá, mas aqueles que se formam, certamente, são profissionais muito diferenciados. Olha só, usando todo esse meu conhecimento, que eu aprendi lá naquela época de faculdade, que eu mostrei para vocês, e associando a tudo que eu via na estética ali em 2009, 2010, essa foto é de 2010, olha só os resultados que eu conseguia com esse tratamento que eu batizei como Lipo Sem Cirurgia. Olha só o resultado, com oito sessões, 15 em 15 dias, depois de três meses, há quatro meses, com orientação nutricional, não era dieta nem nada, não tinha HCG, não tinha nada disso, gente, era o quê? Tratamento estético, orientação nutricional, e só, a paciente nem a atividade física fazia, olha o resultado que conseguimos. Além destes, vou mostrar outros resultados de Lipo Sem Cirurgia, eu usava também, em alguns pacientes, usava a carboxterapia para me auxiliar, tanto para Lipo Sem Cirurgia, como também para rejuvenescimento de pele flácida, como esta, uma flacidez de braço, numa paciente mais velha, e depois de associar a radiofrequência com carboxterapia, obtive resultados positivos como este. Olha só que bom que é, né? Resultados da Lipo Sem Cirurgia também, paciente mais velho, um procedimento estético não invasivo aqui, somente um ultrassom, mais drenagem linfática, mas um ultrassom potente, um RAIFU, que ele faz a lipólise do tecido adiposo, por isso que ele é chamado de Lipo Sem Cirurgia, ele faz uma liposfiração sem você colocar a cânula e sem aspirar gordura, ele quebra a gordura e depois a gente vai usar todo o metabolismo para que essa gordura seja consumida, né? E degradada. E aí tem todo um segredo que a gente conta nos nossos cursos, lógico, para vocês poderem aprender. O uso de todo o conhecimento para poder destruir os folículos pilosos com uma depilação a laser, com a utilização de laser, tanto um laser de diodo, quanto uma luz puçada, quando usar um, quando usar outro, qual que é a interferência da cor do pelo, da espessura do pelo, da profundidade do pelo, tudo isso faz diferença para você ter resultados eficazes como este. O intervalo, o período, o período de ataque, o período de consolidação da depilação a laser, tudo isso a gente explica detalhadamente, a gente ensina para que vocês sejam especialistas e não mais um aplicador de laser, como a gente vê muitos por aí. Aqui um resultado também da liposensirurgia, depois de três meses de tratamento, sem, sem injeção, gente, aqui não teve nem enzimas, tá? Foi apenas procedimentos eletoterapicos e com orientação nutricional e carboxterapia, teve a carbox, mas não teve ainda, ainda enzimas o mesoterapia, mas olha só os resultados que a gente tem. E com mesoterapia, então, melhor ainda, muito mais potente do que esse. A gente agora tem toda a parte de mesoterapia alta performance, a gente deixa até os gominhos na barriga do paciente quando o paciente chega a este nível, ele estava aqui com uma prega de pó, uma prega de pó de aproximadamente quatro, quatro e meio, ele chegou para dois, dois e meio, e dois, aí agora eu consigo definir o abdômen deste paciente com a lipoenzimática, que é um novo, um outro procedimento que foi surgindo depois com o crescimento da biomedicina estética. Uso de toxina botulínica, olha só, eu uso a toxina botulínica já tem muitos anos para a finalidade estética, lógico, depois da nossa habilitação e tenho resultados surpreendentes assim, não só eu, mas todos os meus alunos porque eu desenvolvi uma metodologia que eu vou falar dela para vocês daqui a pouquinho, o que é o Puga Code. O Puga Code, vocês já devem ter ouvido falar, é uma metodologia de harmonização facial e de rejuvenescimento facial onde a gente faz o quê? A utilização de toxina botulínica, preenchimento, fios, entre outros recursos para rejuvenescer o paciente. Então, aqui é o WV45, é um dos métodos que eu desenvolvi, criei, desenvolvi, patentei, todas as minhas metodologias são patenteadas, então você só vai aprender essas metodologias dentro do Nepuga, você não aprende com mais nenhum outro professor fora do Nepuga, mesmo que ele já tenha sido professor do Nepuga e ele está dando curso fora, ele tem contratos que ele não pode ensinar nossas metodologias, então todas as nossas metodologias seguras, eficazes e econômicas, você aprende apenas dentro do Nepuga. Existem outras metodologias? Existem, mas é aquela coisa, né? você pode aprender com quem, você pode aprender também com quem aprendeu como esse profissional fez essa paciente, que aprendeu, sabe, sei lá, com quem, e às vezes na internet, às vezes assistindo vídeo no YouTube, às vezes lendo livro e não tendo o que, competência de ação, e aí o paciente tem conhecimento, o profissional tem o que? Tem conhecimento, mas não tem prática, não tem experiência, não tem metodologia segura, e olha como fica o paciente, já pensou? E esse é um grande medo de alguns profissionais como vocês, futuros profissionais ou alguns que já estão formados não quererem ir para a estética, tem medo do que pode acontecer com o paciente, mas esse medo só existe quando você não tem segurança, lembra que eu falei lá para vocês que eu tinha medo? Então eu procurei me aprofundar e não ficar no raso, e não ficar numa coisa superficial, eu me aprofundei para saber os fundamentos da defesa da biomedicina estética, por isso que eu falo com segurança tudo o que eu falo, a mesma coisa para aplicação de toxina botulínica preenchimento, hoje eu tenho uma metodologia segura, eficaz, eu me aprofundei no desenvolvimento dessas metodologias, na criação dessas metodologias, para eu poder passar segurança e resultados positivos para vocês, então eu não uso métodos como este daqui, que é uma, mais de 15, 20, 30 pontos no frontal do paciente, um músculo um músculo que ele é fino, independente da força dele, é um músculo fino, que não requer essa quantidade exercemada de toxina botulínica para ter a paralisação e o resultado que a gente busca, então eu desenvolvi as metodologias, Puga Code, dentro do Puga Code eu tenho W45, W102, eu tenho a Ney Puget, entre outras metodologias que já estão sendo patenteadas, não posso divulgar ainda, mas já estou patenteando mais metodologias para poder passar o que? Segurança para você, profissional, tanto ao aprender quanto ao aplicar, todos os meus alunos que conhecem o Puga Code, o W45 e aplicam, não tem nenhum tipo de complicação, graças a Deus nunca tivemos pitose, já foram mais de 40 mil alunos, alunos formados, capacitados nas minhas metodologias e eu não tenho um histórico de aluno que voltou comigo com pitose, é bastante gente, imagina quantos pacientes esses alunos atenderam, se você contar que cada aluno de 40 mil alunos atendeu 3 pacientes por mês, faz aí as contas em 10 anos quantos pacientes já foram atendidos com as nossas metodologias por nós profissionais da saúde estética, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, dentistas e quantas complicações tivemos, tivemos complicações não alunos da classe toda, sim, mas a hora que nós compararmos percentualmente o número é muito pequeno perto do número de complicações que existe na medicina como vocês já bem conhecem. Então, resultados do PugaCode do WV45, resultados como este, a gente promove o lifting com essas metodologias, um lifting seguro, eficaz e como eu disse para vocês, muito econômico. Pois no final se der, eu vou mostrar um videozinho para vocês ou se você quiser ver, esse vídeo está disponível lá na minha aula de ontem, na minha live de ontem, falando sobre a pós-graduação e sobre o PugaCode também. Uma aluna dando o depoimento dela do quanto foi, o quanto ela aprendeu e absorveu, e está absorvendo, que ela está no curso do PugaCode online, que é um curso de 120 horas, ela fez a primeira parte do curso, que foi sobre toxina botulínica, seis módulos, aplicou, e as pacientes dela, 100% da clientela dela, estão com resultados surpreendentes e super satisfeitas. E ela deixou isso num vídeo, que depois eu vou compartilhar com vocês aqui no final dessa live e se der tempo dessa nossa aulinha. Aqui, paciente também fez o PugaCode, não precisou fazer retoque e teve um resultado surpreendente. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, paciente de 71 anos fez PugaCode para harmonização facial, olha, rejuvenescimento, olha quanto rejuvenesceu. O paciente fez também PugaCode para a mandíbula, olha quanto rejuvenesceu, olha o quanto deixou mais quadrado o rosto dele, mais jovem, deixou o queixo mais preveniente, mais visível, como ele queria, ficou exatamente como ele queria, super satisfeito, tá? Não dá para deixar um rosto muito mais quadrado porque ele não tem estrutura para isso, mas a gente segue a estrutura e melhora, deixando o rosto mais jovem. Paciente jovem, parecia que nem precisava de uma harmonização facial, olha quanto, quando eu fiz a harmonização nela, o quanto mais bonita ela ficou, né? Já era bonita, ficou mais bonita ainda. A boca dela melhorou bastante, fez uma técnica que eu faço dentro do PugaCode, que é uma técnica que eu aplico numa região com um método, uma marcação especial, onde dá essa, essa, afundamento da área malar, dá uma prevenência da área zigomástica, o afundamento da área malar, do paciente mais afeminado, mais bonito, mais marcado, olha só. Essa paciente também, 55 anos, olha só o quanto ela rejuvenesceu com o PugaCode, harmonização facial, toxina e preenchimento, sim, usando o quanto, sabe, quanto de preenchedores, quantas seringas? Três seringas de preenchedores, três ml apenas, meu Deus, mas rende tudo isso? Sim, quando você tem um método correto e aplica no local certo, o produto rende, quando você coloca produto, coloca, 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 parece que nunca muda nada, não rende, você não está com uma boa técnica, com um bom método, por isso que eu tenho certeza que vocês aprendendo, vocês vão ter resultados excelentes. Eu tenho uma surpresa para vocês, Luciana, vou falar no finalzinho para todos os alunos de graduação, estou chegando ao final. Doutora Ana, temos mais uns cinco minutinhos, está disponível. Vou tentar correr aqui, peraí, estou aqui. Eu não sei como está o chat, mas fala para eles irem pondo as perguntas que depois eu vou respondendo. A gente também faz preenchimento de orelha, entre várias outras regiões, igomática, malara, enfim, vou ficar mostrando minhas fotos aqui para não atrasar nossas reuniões, nossa aula. E uma coisa importante, nós do Nepuga, nenhum aluno, nenhum professor, nem eu, e nenhum dos nossos alunos, tivemos complicações como essa, porque usamos métodos seguros e eficazes. Está aí a professora de vocês, a Luciana, depois para poder tirar essa dúvida de vocês. Nós temos também treinamento em cadáver fresco, quando vocês quiserem, a gente tem, e a gente está já com programas para nova pós, para associar alguns módulos em cadáver fresco também. Ainda não foi lançado, mas vai ser lançado em breve. Usamos vários tipos de preenchedores, e apesar da área estar crescendo, dificilmente você não vai ter, você vai ficar com medo do crescimento, de estar saturado, e de não ter diferenciais, porque aqui dentro do Nepuga a gente ensina você a trabalhar, mesmo tendo todo esse crescimento, mesmo mercado ficando saturado, vai ficar saturado para os outros. Eu tenho certeza que para o aluno Nepuga não vai ficar saturado, porque a gente ensina, além de métodos, a você ser um profissional diferenciado. temos todo ano, a gente coloca muitas novidades na nossa pós, esse ano também, além de todas essas, tem agora ozonioterapia dentro da nossa pós, todo nosso aluno faz ozonioterapia também. E eu sempre gosto de fazer uma pergunta, qual é o seu sonho? O que a sua alma criativa grita dentro de você? Qual é a sua missão de vida? Você tem a sua missão? Você sabe qual é a sua missão? Porque eu fui buscar a minha missão e sempre digo para os meus alunos, não trabalhe por dinheiro, senão terás uma vida miserável. Trabalhe por amor e terás uma vida abundante. Qual é o meu sonho? Meu sonho é a minha missão. Meu sonho e minha missão foi criar, é, né? Primeiro foi criar a biomedicina estética, agora criar novas áreas para a biomedicina e não só para a biomedicina, para a farmácia, para a enfermagem, para a odontologia, para todas as áreas da saúde. Porque eu descobri que o meu compromisso, a minha missão, não é só com o biomédico, é com o biomédico, mas é com os demais profissionais da saúde também. Então, a minha missão é criar, por isso que eu criei a biomedicina estética, por isso que eu venho criando metodologias e por isso que eu estou criando novas áreas para que nós, profissionais, possamos atuar de forma responsável e sendo reconhecidos nessa área. Então, a minha missão é realizar meus sonhos e o sonho de muitas outras pessoas para que alcancem também o sucesso. Assim como eu, eu quero que vocês também tenham sucesso. Então, eu sempre falo, não desista, se algumas dificuldades aparecerem pelo caminho, não desista, comece, comece, tente uma, duas, três vezes, mas nunca desista, porque uma hora você vai chegar no seu caminho. A vida não é encontrar a si mesma, a vida é criar a si mesma. A gente está sempre se criando. Por isso que eu me preparei muito, naqueles quatro anos eu me preparei e venho me preparando sempre, porque sorte é quando a preparação encontra oportunidade e a oportunidade sempre bate na nossa porta e a gente sempre tem que estar preparados para essa oportunidade. Por isso que eu vou passar aqui, não vou falar sobre esses detalhes, já falei para vocês, por isso que eu, ao criar o Nepuga, que iniciou lá com o Nepuga, Núcleo de Estudos, Ana Carolina Pulga, eu formei vários profissionais, são mais de 40 mil profissionais catalogados, formados aqui por nós, tanto nas pós-graduações quanto nos cursos de capacitação, fundei a Sociedade Brasileira de Biomitica Estética, fundei a Brasei, fiz vários congressos, desenvolvi metodologias, como tu disse que eu já disse para vocês, e venho agora, pós-pandemia, com várias outras novidades, entre elas, uma novidade muito boa, que é o que eu quero finalizar a nossa apresentação, para falar para vocês, que são os cursos de extensão universitária do Nepuga, que você, aluno da graduação, pode estar fazendo, porque eu recebo, eu recebo, finalizando, eu recebo muitas, muitas perguntas de alunos graduandos, se podem fazer a pós-graduação, a pós-graduação é para aluno que já terminou a graduação, por isso que se chama pós-graduação, então você que está na graduação não pode fazer, mas todo o conhecimento que os nossos alunos têm na graduação, a gente disponibilizou como curso de extensão, então vocês podem ter o mesmo conhecimento que os alunos estão tendo na pós-graduação como curso de extensão, a diferença é que a tua matrícula e a tua certificação é diferente, como nós temos, somos uma faculdade, temos MEC, a gente pode, a gente certifica todos os nossos cursos como curso de extensão, e eles podem, tanto valer como hora de atividades complementares na faculdade, para vocês concluírem as suas atividades complementares, vocês têm esse compromisso na graduação, como também eles servem para você, ao terminar a sua graduação, se ingressar na pós-graduação, eles servem para você abater cargo horário daquela mesma disciplina da pós-graduação, então o curso de extensão universitária de peelings tem 20 horas, a disciplina na pós-graduação tem 32 horas, então você vai bater 20 horas, vai fazer só 12 horas, que geralmente é a parte prática, porque os nossos cursos de extensão, eles são todos online, todos, eles são presenciais, com aulas virtuais pelo Zoom, e aulas gravadas, e não tem prática, a prática, ela é feita quando você se forma dentro da pós-graduação, então você já pode ir adiantando toda a parte do conteúdo teórico, como curso de extensão, quando você finalizar a graduação, você vai para a sua pós-graduação, e lá na pós-graduação, a gente elimina a carga horária teórica, você vai direto para as clínicas escolas, como eu estou dizendo lá na live, da pós, da nova pós, Nepuga, onde as práticas serão feitas todas, dentro das clínicas escolas, e aí você, que está aí hoje, terminando a faculdade de biomedicina, graduação, você pode já ir se adiantando, com seis meses, depois de formado, você consegue finalizar a pós-graduação, e ter a sua habilitação em biomedicina estética, e além da habilitação, a especialização em biomedicina estética, então, acho que essa é uma grande novidade, eu tenho já falado para diversos alunos, já temos muitos alunos graduados em biomedicina, se matriculando e seguindo este caminho, porque é um caminho mais curto, para você entrar no mercado de trabalho antes do que ficar um ano, 18 meses, numa pós-graduação, tá? Espero que você tenha entendido, se não, vocês podem fazer perguntas tanto aqui, ou no meu Instagram, através do inbox do Instagram, aqui algumas fotos, que enquanto eu falo, vou passando para vocês verem, através do inbox do Instagram, para que você possa, que eu possa esclarecer também, e você possa adiantar, né, se você quer ver para a estética, já vai fazendo algo que você queira desde já, e lembre-se, o passado cria o presente, toda a experiência que nós temos, vem do passado, o presente cria o futuro, é a expectativa que nós temos o nosso futuro, então, o que que você quer lá no futuro? Vocês já estão aí, vocês querem ser biomédicos, mas lembre-se que o futuro também cria o presente, então, se você determinar que daqui cinco anos você quer ter uma clínica aí na Barra, ou em algum bairro top, né, Leblon, aí do Rio, você já escreve isso lá no teu quadrinho de desejo, porque aquele teu objetivo lá na frente vai fazer com que você tome atitudes diferentes hoje, pra que você chegue lá, e lembre-se também que o teu presente recria o teu passado, então, quando você ver que tudo que aconteceu lá atrás foi obrigado a acontecer, necessário a acontecer pra você ser a pessoa que você é hoje, você vai ressignificar, e aquelas mágoas, aquelas crenças, tudo aquilo que te prende, não te deixa ir pra frente, elas vão ter um outro significado e elas não vão ser mais âncoras, elas vão ser trampo limpo teu sucesso, então, lembre-se sempre disso, aqui estão minhas redes sociais, pra que vocês possam me seguir, quem não me segue, siga, e calma que a gente vai fazer uma fotinho pra vocês postarem no Instagram e marcar, porque eu quero conhecer vocês também, quero saber quem participou dessa palestra, e quais as dúvidas que vocês têm, vou deixar um post lá no meu feed também, pra que você que participou dessa palestra, deixe lá o insight que você teve após essa palestra, durante essa palestra, o que mexeu com você, o que significou pra você, eu gosto de ouvir, quero saber e o que eu posso te ajudar, como eu posso te ajudar, escreva lá pra mim, quero saber, tá, aqui tá o meu e-mail, também pra quem quiser mandar um e-mail, é o meu canal do YouTube também, vocês podem estar me seguindo, e finalizei aqui a nossa palestra, deixa eu voltar aqui ao meu vídeo pra vocês, peraí, vocês vão me ver que eu quero fazer uma foto com vocês, eu acho que eu não consigo, ah, peraí, habilitou, isso, aqui o videozinho, não sei se eu tô grande ou se eu tô pequena, isso não tem como colocar em duas técnicas? Aqui eu não tenho esse controle, doutora, não consigo mexer no tamanho da câmera, Alô? Travou pra mim, vocês estão me ouvindo? Sim, agora eu tô ouvindo você, eu tô ouvindo, eu estou, você sim, sim, é travada, acho que a doutora Ana travou, não foi? É, ela travou sim, a imagem dela congelou. A imagem congelou, não sei se a conexão dela caiu. Bom, pessoal, enquanto isso, eu vou abrir em cinco minutinhos, quem quiser fazer alguma pergunta, é só levantar essa mãozinha do time, isso que eu vou chamando na ordem pra vocês falarem com a doutora Ana, tá, se alguém quiser perguntar alguma coisa pra ela. Rose, já levantou a mãozinha, e a Joana também, vamos só esperar ela retornar, que eu não sei o que aconteceu, que ela tá congelada ainda aqui pra mim. E aí eu chamo a Rose e a Joana pra fazer as perguntas pra doutora Ana. Doutora? Deixa eu ver se ela caiu ou se o nome dela ainda aparece aqui pra gente. É, ela caiu da conexão, o nome dela não aparece mais aqui na listagem, ela provavelmente caiu da conexão. Deixa eu verificar se ela vai retornar. E aí ela vai retornar. E aí ela vai retornar. Oi, Luciana, está me ouvindo? Oi, estou. Estava esperando, eu percebi que essa conexão caiu. A sua energia aqui, aí caiu tudo. Então, eu voltei. Vamos lá, doutora. Temos cinco perguntas na lista. Vou chamar, então, a primeira pessoa para perguntar. Vamos tentar ser breves, tá, pessoal? A gente tem um pouquinho de tempo aqui. A Rosemar. Você consegue colocar eu junto com você para a gente fazer uma foto, para eu publicar no nosso perfil? Aqui, ó, do dia. Eu não consigo botar. Está dentro da minha pessoa, ali na minha espécie. Você tem uma imagem, acho que você consegue. Botar a nossa câmera do lado da outra. Eu não sei como é que sai disso. Você vai assim, ó, você vai no meu nome. Aqui, ó, está a minha foto. Você fixa, coloca assim, fixar. Isso. Que daí a gente consegue fazer uma foto. E a sua, você consegue? Ah, peraí. Acho que é fixar você também. Aí a gente faz uma foto nossa. Para a gente poder pôr no nosso canal aqui. E a minha eu não estou conseguindo. Tá, mas você conseguiu gravar tudo aí, né? Sim, sim. Está gravado. A minha eu não sei como é que faz para ela ficar. A minha está pequenininha aqui embaixo, né? É. Bom, quer fazer as perguntas? Sim. Vamos para as perguntas, então. Rose, pode fazer sua pergunta para a doutora Ana. Doutora Ana, boa tarde. Oi, boa tarde. Meu nome é Rosemary Alves. E eu quero, eu falo, eu curso biomedicina. E eu quero te perguntar, a partir de que período eu posso começar a fazer cursos livres? Não após a pós-graduação, que eu sei que só quando terminar. Aí também poderia ser. A partir de que período nós podemos fazer cursos na Lepuga? E a pós-graduação, em que se estiver terminando a faculdade, você já pode começar a fazer antes de terminar? Ó, eu vou te explicar, Rose, o caminho mais, prazer, né? Falar com você, obrigado por estar participando aqui da nossa palestra. Vou te explicar o caminho mais rápido. Curso vocês podem fazer a partir do quinto, sexto, a partir do sexto período. Eu já aceito vocês virem fazer os cursos aqui, porque eu acho que vocês vão aproveitar muito mais do que antes disso. Então, a partir do sexto período, vocês já podem fazer os cursos. São os cursos de extensão necessitária. Vocês podem fazer os que tem prática, vocês vão aprender na prática também, sem problema algum. E pra vocês poderem adiantar a pós-graduação, porque muitos de vocês chegam no último semestre, já querem entrar na pós-graduação pra poder adiantar, não é verdade? O que a gente faz? Vocês vão ter que ingressar no curso de extensão em Biomedicina Estética, que é um curso de extensão em Biomedicina Estética. Ele é similar à pós-graduação. Qual que é a diferença? A diferença é que na pós-graduação, você tem as aulas práticas. No curso de extensão, você tem toda a mesma carga horária teórica, só que você não tem a prática. Só que o que acontece, vocês já estão ganhando tempo pra vocês fazerem a pós. Depois de formado, vocês entram na pós e vocês vão cumprir só a prática da pós, porque a carga horária teórica, você já tem como equivalência do curso de extensão que você fez aqui no Nipuga. Então, a gente consegue fazer uma equivalência. É como se você estivesse começando a sua pós antes, só que eu não consigo matricular vocês, graduandos, num curso de pós-graduação, porque o MEC exige que só pode entrar no curso de pós quem tem o diploma. Vocês, como não têm o diploma ainda, eu não consigo matriculá-los como pós-graduandos. Eu consigo matriculá-los como graduandos fazendo curso de extensão. E que depois, você vai dar continuidade com o pós-graduação, fazendo só a parte prática no semestre seguinte. Compreendeu? Mas se a pessoa tiver uma graduação de uma outra área que não seja da saúde, aceita ou não? Aceita, aceita. Mas aí, por exemplo, se você tem uma graduação em que área? Ah, não é... Eu sou pós-graduada em estética. Tá. Se você tem uma graduação em outra área da saúde, você não consegue entrar na grade de biomedicina. Você entra na grade de saúde estética. Porque de biomedicina é para biomédicos. Você ainda não está graduado em biomedicina. Depois, você pode, no decorrer da pós, trocar. Fazer uma transferência. Transferir da de saúde estética para de biomedicina estética. Não tem problema. Você pode transferir. Chegou o teu diploma de biomedicina, você transfere. Ah, agora eu vou transferir da de saúde estética para biomedicina estética. Aí tem um processo de transferência. Tranquilo. Só documental mesmo. E a gente faz a transferência. Porque eu preciso depois do diploma para eu poder certificar que você é biomédica. Entendeu? Mas, doutora, ano passado, quando eu perguntei a vocês por e-mail, não estava pandemia ainda. Eles disseram que esses cursos poderiam fazer a partir do quarto período. Mudou? Eu conversei por e-mail. Conversei, liguei. Tive resposta por e-mail. Vocês podem fazer, sim, a partir do terceiro, quarto, segundo. Se matriculou na faculdade, pode fazer a extensão universitária. Não tem problema. Eu recomendo, eu, como biomédica e diretora aqui pedagógica, eu recomendo para a província que você cura após o terceiro período. Por quê? Primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Você concluiu o segundo ano. Então, no terceiro ano que você está entrando, você já tem uma... Você já tem toda uma bagagem acadêmica que vai te dar muita solidez na aprendizagem da estética a partir daí, entendeu? Então, assim, você está no quarto período, tudo bem, você pode entrar nos cursos de extensão. Eu, para mim, não tem problema algum. Eu digo mais como orientação pedagógica para aproveitamento de vocês biomédicos, alunos, certo? Não por nós. Porque por nós, você tendo... Estando matriculado na faculdade, a gente já pode aceitar. Não tem impedimento jurídico, administrativo nenhum. É mais uma orientação pedagógica que eu estou te passando. Pessoal, vamos aí passar para a segunda pergunta rapidinho, que eu só vou conseguir fazer duas perguntas agora para você, doutora, porque a gente está em cima do área da outra fala estranha. Pessoal, Ana, pede para elas também irem... Eu vou postar a nossa foto e elas vão lá, podem fazer a pergunta dentro lá no feed ou no inbox, que eu respondo tranquilamente, tá? Tá ótimo. Vou chamar só a Joana, que foi a segunda que levantou a mãozinha, e as demais eu vou pedir que entre em contato direto com a doutora Ana pelo Instagram, pelas redes que ela enviou para a gente aí, os contatos dela, tá bom? Joana, faz sua pergunta rapidinho para a gente poder entrar com a outra palestrante, por favor. Certo. Boa tarde, doutora Ana. Meu nome é Joana. Eu, há dois anos atrás, doutora Ana, os odontos, eles não tinham direito a nenhum tipo de procedimento estético, certo? Hoje em dia eles já fazem até a lipo de papada para utilizar a gordura como enxertia. Você acha que existe essa possibilidade para nós biomédicos no futuro? Então, pode ser que sim, tá? Se a gente tiver uma técnica, uma metodologia que não seja cirúrgica dessa gordura, nada impede. Uma hidrolipo, né? Isso, uma hidrolipo. Uma pequena região. Isso, uma pequena região que não seja cirúrgico. O que é cirúrgico, né? Aquilo que tem a incisão e tem que dar pontos. Isso é uma cirurgia. Então, que não seja cirúrgico, pode ser que sim. Então, já há pesquisas, já há desenvolvimento de métodos nesse sentido de evolução, para evolucionar a área da biomedicina estética. Ah, então, basta. Que ótimo. É isso que eu queria saber. Já tem. Porque eu estou fazendo o projeto TCC, ele está em cima de preenchedores. E dentro dos preenchedores, eu incluí a lipo enxertia. Apesar do biomédico não ter ainda essa autorização. É por isso que eu estou te perguntando. Então, já existe a pesquisa para a nossa área, né? Sim, já estamos aí com projetos, pesquisando e desenvolvendo métodos para que seja seguro, eficaz. E, como sempre, né? Mantenha a nossa área sem... Livre de intercorrências graves, né? Uma intercorrência ou outra é normal. Mas, assim, intercorrências que vai levar o paciente a óbito, ou que vai colocar a vida do paciente em risco, isso é contra a nossa ética de trabalho da biomedicina estética. Tá bom? Obrigada. Olha, muito obrigada, Santana. É gostado. Bom, pessoal, eu vou precisar encerrar as perguntas. Hoje eu vou pedir para a Ana Paula Rezende entrar em contato direto com a doutora Ana, que ela responde, tá? No privado para vocês. E, doutora Ana, mais uma vez agradecer pela disponibilidade, né? De dar esse tempinho aqui para a gente com essa palestra. Muito obrigada mais uma vez, viu? Pela participação. Muito obrigada, Luciana. E quem sabe, né? Na próxima pode ser presencial aí no Rio. Vamos ver. Sim, sim. Se Deus quiser. Gente, muito obrigada. Beijo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até.